Fala galera, meu nome é Eduardo Barreto e se você quer descobrir que história é essa, compadre, já metralha o like aqui e solta a vinheta, editor. Aí, fala aí cidadão, beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilão mesmo, né? Tá suave, né? Vem cá, que história é essa aí, compadre? Que história é essa? Como assim? Que história é essa aí? Não tô entendendo. Que história é essa, irmão? Como assim? Eu só tô te perguntando isso, eu quero uma resposta, que história é essa? Ah, se você me explicar, que história você quer saber? É, você que tem que saber, irmão, você que tem que saber que história é essa. Você que chegou chegando e me perguntando? Ué, eu só quero saber que história é essa, irmão. Não, não tô entendendo, não. Ué, eu também não tô entendendo a tua, irmão. Não tô entendendo a tua, não tô entendendo mesmo. Ah, se você chegar assim e me perguntando, que história é essa? É, tô te perguntando na moral, tô te perguntando na moral, que história é essa aí? Não sei dizer não, não sei explicar não. Claro que vai saber agora, quer ver como é que tu vai saber agora? Tu vai lembrar agora, sabe como? Sabe como tu vai lembrar agora? No dia de hoje, entendeu? Ah, é? O que que o Flamengo ganhou, mano? Não, o Flamengo não. O Vasco perdeu. Perdeu? Ah, só essa história mesmo. Tá tudo uma merda, né? É que eu não sei ler, mano. Eu tava curioso ali, vi você lendo de longe. Se chegasse aqui, era só perguntar antes, entendeu? Não, não, só que... Você chegou meio... Como? Um pouco ignorante, entendeu? Porra, desculpa, mano. Desculpa mesmo. Como que eu deveria ter feito pra ser mais tranquilo? Boa tarde, tudo bom? Mas eu te dei boa tarde, porra. É que você chegou um pouco aos exaltados, até esqueci. Porra, não, na próxima vez eu já vou perguntar na boa, né? Te assustou um pouco, né? Te assustaram? Foi mal, mano. Não queria te assustar não, demorou não. Na próxima vez, pode chegar a perguntar tranquilo aqui. Não, desculpa aí, não queria ter te assustado não, beleza? Não, não precisa não, tudo bem. Tamo junto, valeu, mano. Obrigado aí, tá? Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Falou, valeu, mano. Mas aí, se liga. Tu é folgadinho, mano. Tu é folgadinho. Tô te perguntando, na moral, eu te dei boa tarde. Tá uma zoeira, mano. A zoeira que a gente tá gravando aqui. A câmera ali, ó. A câmera ali que eu vou o tempo todo ali, pô. Ai, mano. Fala aí, Bras. Fala tu. Qual foi? Que história é essa aí, compadre? Pô, que história de quê, mano? Que história é essa aí, irmão? Que história, Bras? Ué. Qual foi? Qual foi o quê? É, não tô rindo não, mano. Tô falando bem sério contigo. Tá achando palhaçada? Pô, sei lá. Ué, que história... Que história é essa aí, irmão? Que história, mano? Que história? Que história é essa, irmão? Que história, mano? Que história é essa, irmão? Qual é, pô? Que isso? Só não quero ficar bolado, mano. Que história é essa? Pô, mas nem te conheço, cara. De onde? Surge da onde? Tô lendo livro assim. Então, que história é essa aí do livro, mano? Só pra saber que eu não sei ler, pô. Sério mesmo, mano. Tá achando que era o quê, mano? Pô, sei lá, mano. Chegou aqui todo noiado aí. Não, pô. Não tô noiado, não. Tava curioso. Tava vendo você aí um tempão ali, porra. Lendo pra caramba. Eu falei, porra. Caramba, mano. É bom esse livro, mano? É, cara. Pô, pena que eu não sei ler. Lê um pedacinho pra mim aí, mano. Sério mesmo. Tava curiosão, velho. Lê só o prefácio dele ali pra mim. Pô, beleza. Essa página que eu tô lendo aqui. Então, beleza. Lê um pedacinho aí. Porra, bem chato, hein, mano. Porra. Desculpa a sinceridade. Aí, boa tarde. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde, hein, mano. Boa tarde, hein, mano. Que história é essa aí? Você quer saber, cara. Que história foi essa? Que história de quê? Tu tá ligado já. Você sabe qual foi a história. Não sei de nada, não, cara. Não sabe. Não sabe por quê? Ué, mas você tem que saber qual é a história, irmão. É, meu irmão. Você que tem que saber. Tô te perguntando na moral. Tô te perguntando na moral, irmão. Que história é essa? Ué, tô perguntando na moral pros três. Não é contigo, não. Bagulho é coelho aqui. Valeu? Bagulho é coelho. Que história é essa aí, meu irmão? Não segue teu rumo, não. Só quero saber que história é essa. Vem, irmão. Eu tô te perguntando na moral e você sabe que história é essa. Vai, fala aí na moral. É, eu também... Eu te conheço. Por isso que eu tô te perguntando que história foi essa. Não, tô perguntando na ele aqui, mano. Não se mete, não. Não se mete, não. Não se mete, não. Vem cá. Que história é essa aí do jornal, mano? Essa é a história aí do jornal, mano. Não, pô. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu atropecei. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu atropecei. Não. Que história é essa aí, mano? É que eu não sei ler, pô. Não, só aquela história ali. Só essa história aí, mano. É zoeira. Brincadeira. É a história aí, mano. Essa história aqui. Aí, boa tarde. Suave, irmão? Suave mesmo? Tranquilo, né? Tranquilaço, né? Aí, mano. Que história é essa aí? Que história é essa? Ele sabe o que eu tô falando. Ué, não sabe por quê? Que história é essa, mano? É, peraí. Não é contigo, não, irmão. Não é contigo, não. Não é contigo, não. É com ele aqui, irmão. Não me encosta, não. Não tô te encostando. Olha, com ele aqui. E aí? Tu é o que dele? Ah, tu é o meu parceiro aí. É eu, hein? Parceiro. Quem tem parceiro é viado, irmão. Fica na moral aí. Pera aí, mano. Que história é essa aí, mano? Tô falando com ele. Calma aí, irmão. Tu faz corre a foto. Calma aí. Que história é essa aí? Pera aí, mano. Só que que história é essa aqui, pô? Que história é essa aqui? Que história é essa aqui? Essa história aqui do jornal, mano. Não sei ler. Só isso. Tô perguntando no jornal aqui, pô. Pensando que é o quê, mano? Ah, sei lá, mano. Não, porra. Não, só pra saber que história é essa aí, mano. Que tá valendo. Não sei ler não, pô. Não humilde mesmo, sacou? Não humilde. Abre aí pra mim, ledão ali daí. Hã? Casa do Romário. Só isso mesmo? Só. Nunca te vi. Pô, tava curiosão ali, vocês lendo ali, pô. Pessoal que fosse o quê? Ah, sei lá, pô. Nunca te vi. É marrentinha, mano. É marrentinha. Marrentinha não, caralho. Não tô zoando, mano. Brincadeira aí, pô. Só pra saber a história do jornal mesmo, pô. Só isso, pô. Boladaço você, hein, compadre? Comprou o baralho. Esse é teu amigo mesmo, hein, irmão? Comprou teu barulho mesmo, hein? Galera que fecha comigo aqui no YouTube, já metralhe o like, que o like é muito importante. Ativa a notificação do sininho que vai estar aparecendo aqui, pra você receber novas atualizações desse canal. Siga o Instagram, arroba EduPrimitivo. E não se esqueça o like, hein, galera? Tamo junto. E até a próxima pegadinha. E assista aqui os dois últimos vídeos do canal. Valeu? Fui!